Vocês tem apenas 24 horas pra baixar grátis essas novas skins super raras, se liga, inspiradas no filme do jogo Super Mario Bros, olha só que louco, já vai detonando o botão de like aí e se inscrevendo nesse canal maravilhoso do seu barbudo favorito, hoje a gente tá aqui pra batalhar com uma cabra, não, na verdade, jogar com uma cabra, alguém sabe me dizer o que é, pra que serve esse jogo, eu sou, eu sou a cabra? Esse é o simulador de cabra 3, são 3 cabras, por que que tem um ovo gigante ali? O que que eu tenho que fazer? Vamos descobrir agora, bora, mas que bela cabrinha sou eu e morri, eu sei que, eu sei que ela dá um berrinho, aqui ó, se o jogo fosse só esse eu já tava feliz já, eu sou essa cabra muito doidona aqui, o que que eu tenho que fazer gente? Ó, uma outra cabra aqui, ó, deu uma cabeçada na cabra, dale, dale, eu vou explorar aqui gente, esse aqui é tipo um GTA de cabra, é isso? Olha a polona que eu dei nele, foi, pau, o que que tá falando aí, sai fora? Cabeçada, outra aqui, dale, esse jogo é muito bom, cara, eu vou explorar esse mundo aqui, muito louco de cabras, tem uma fazenda aqui, pressione R para o próximo cabo de energia, ali ó, é isso aqui? Não, tem um carro ali, será que eu consigo pular em cima do carro? Vamos ver, não consegue, né? Não, pegar o carro, como assim? O que que eu tô fazendo? O que que é isso, mano? Fala aí rapaziadinha, como é que vocês estão? Tranquilo, vocês são de férias, vamos passear, você aqui tá ouvindo o fone, eu tô falando contigo Ela falou que odeia cabras, como é que é a história? Como é que é que eu odeio a cabra? Toma, 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 toma O que que é isso? Vai explodir, vai explodir, o que que tá acontecendo? É, simplesmente esse carro ficou trancado aqui, eu não tenho o que fazer Vem cá, eu ganhei o carro com a língua, por quê? Como é que eu tiro essa língua daqui? Pode estar de cabeça na baixa, vou dar uma cabeçada nele Quem sabe ele vira? Ai, foi atropelado, aqui virou, agora eu vou conseguir, boa Simbora, roubei o carro, sai da frente galera, meu Deus, meu carro ficou preto Ai, eu vou morrer, ai, vai cair dentro d'água, vai, 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 não perde, vai, vai, vai Aí, se eu consigo subir aqui, vamos ver Boa, boa, vamos seguir, vamos seguir, quero chegar lá naquela marcação que eu fiz lá Simbora, uma cabra que dirige O que que eu tô fazendo da minha vida? Liga o Nitro Cara, esse jogo é muito lindo Cara, eu acho que esse gameplay aqui de hoje vai ser pra explorar Ah, tem uma bola ali, ó, eu acho que era aqui que a gente tinha que ir Beleza, chegamos aqui, num campeonato de futebol Ei, para de buzinar pro meu carro Bora jogar uma bola Lá vai a cabra, ó, vai Defende aí que eu vou chutar, hein, vai lá Tamanho do gol, tamanho da criança, vai Defendeu, hein, ele ficou parado só Gol Gol Meu Deus, a pessoa saiu voando lá Vou roubar esse carro aqui Vim embora Passei um turno Saí em algum lugar aqui Que lugar é esse, gente? Tem um monumento ali em homenagem a mim Ei, sai fora, sai fora Uhul Ih, bate no muro Ah, a gente tá na praia Gostei Cabrinha gosta de praia Vamos lá Ih, dei uma cabeçada Paciando pela praia E aí, Siriguejo? Como é que tá? Tudo certo? Que loja legal Pena que ela vai ser destruída Quebrando tudo, quebrando tudo A arte de todo mundo destruindo tudo Sai da frente, sai da frente O bode da destruição Pau 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 Não fala nada Me deixa em paz Meu Deus, eu levei um chute Sai fora Deu um chute Tão fechando o pau comigo Sai da frente Sai Vai explodir, vai explodir Explodiu Tô de volta Uhul Peguei uma roupa Yeah Peguei uma roupa diferenciada Rapaz Olha aqui, ó Meu Deus, o que que tá acontecendo? Carro todo elétrico Vou roubar ele Simbora, rapaziada Ó, uma loja de rosquinhas Que legal Ele tá me chutando Sai fora Vai me chutar? Dá licença Vamos ver o que que tem de bom aqui nessa loja Só ver, rapaziada Só ver as rosquinhas aí Olha só Olha o estilo das minhas roupas Roupa de elfo Roupa de... Bombado É, essa aqui tá legal Eu quero um donut aí O que que é? Não tem? Ah, então toma Toma tu também Só pra ficar ligado Toma tu também Toma todo mundo aí Eu tô perdido Vou aqui, ó Torre da cabra Torre da cabra Lá vamos nós Pegar um carro pra chegar mais rápido Será que eu consigo cortar caminho? Vamos descobrir agora Vamos pegar aqui uma... Uma distância Ligar o nitro e dá ali Vai 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 Uhul Nossa E a torre da cabra? Onde é que tá? Tô quebrando o carro todo Lá vou eu Passeando Fala aí, meu querido Tu vai ser lançado por um canhão, é isso mesmo? E se eu for no seu lugar? Entrei Ah, que legal Ah, eu tenho que... Eu tenho que entrar naquele... Naquele negócio... Anel de fogo lá Vamos ver se eu consigo Ui Ah, quase Faltou pouco Um Pikachu Oi, Pikachu Peguei ele Ah, tá lá a torre da cabra É aqui que eu vou mesmo Simbora, simbora Tem até uma luz lá, ó E aí, rapaziada Só numa boa Tão pescando aqui, ó Imagina o cara tá pescando do nada Vai ver uma cabra O que que tá acontecendo? Toma Ah, mas chutou Ah, não Não vai ficar assim Não vai ficar assim Como assim tu odeia cabras, cara? Não, não, não Não vai ficar assim, não Não vai ficar assim Tu também não Tchau Vou pegar bolinha de basquete Tchau, bolinha de basquete Nunca mais fale que odeia cabras Eu sou a cabra mais querida do Velho Oeste Sobe aqui Boa, encontrei a torre Ha, ha, ha Aê O que que isso faz? Eu não faço ideia alguma Mas parece que eu fiz alguma coisa certa Torre de cabra É, não sei o que isso faz Pega Nossa, cara Eu fui muito estilo aqui, ó Skatista Nossa E aí, rapaziada Como é que estão as obras aí? Não fica com medo não, gente Eu tô aqui só dando uma passeada Não tenha medo Só tenha medo disso Errou Vamos cair Ó, ganhei mais alguma coisa, hein Gente, esse jogo é muito divertido Prometo a vocês que da próxima vez Eu jogo online Eu joguei aqui pela primeira vez Só pra ver o que acontece Só pra ver como é que é esse game Já achei irado demais Tem muita coisa pra fazer Vamos na praia Salve, galerinha da praia Eu sou uma cabra Dá licença Achei uma boia É isso mesmo? Ha, ha Ah, se não é a cabra mais estilosa Olha só Agora não me afogo mais Quer ver, ó Agora eu posso cair dentro d'água E eu boio, rapaziada Agora eu boio Se vocês quiserem que eu continue Essa saga aqui da cabra muito louca Comenta aqui embaixo E vamos descobrir o que tem naquela ilha O que será que tem lá dentro? O que será que dá pra fazer lá, mano? Tem muita coisa Eu tenho muita coisa pra descobrir São muitas perguntas Valeu, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Baixe o Mussoumano Game Você tem 24 horas pra baixar Essas skins maravilhosas aqui Super raras Comenta aqui embaixo Qual o próximo jogo que vocês querem Que eu jogue Até daqui a pouco Pum